Olá, bom dia. Começa hoje em todo o país a mobilização nacional pela vacinação. A campanha marca o início da aplicação de doses bivalentes contra a Covid-19. Em visita a áreas atingidas por temporais em São Paulo, vice-presidente Geraldo Alckmin destaca que programa habitacional é ação prioritária para o governo federal. E a volta para casa das equipes que trabalharam no resgate e salvamento na Turquia. Segunda-feira, 27 de fevereiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A vacinação bivalente contra a Covid-19 começa hoje em todas as unidades básicas de saúde do país. O repórter Glauco de Queiroz tem os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Natália. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, começa hoje a aplicação da vacina bivalente, que protege contra o vírus original e também contra a variante Ômicron da Covid-19. Inclusive, aqui no posto, onde a gente está, já tem fila à espera da vacinação. Inicialmente, vão receber essa dose pessoas de grupos de risco, entre elas idosos com mais de 70 anos, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Numa outra etapa, também serão vacinados os idosos com idade entre 60 e 69 anos, também seguidos por gestantes e puérperas e também profissionais de saúde. Hoje à tarde, o presidente Lula participa aqui em Brasília de um ato de mobilização pela vacinação, mobilização nacional pela vacinação. A intenção do governo federal é resgatar os altos índices de vacinação aqui no país. No Brasil, duas vacinas bivalentes receberam autorização para uso emergencial da Anvisa. As duas são da Pfizer. A indicação é de dose única de reforço para adultos e crianças após dois meses da conclusão do esquema vacinal com duas doses ou como última dose de reforço. De acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas monovalentes continuam disponíveis para a população em geral. Em Natália, no sábado, o maior símbolo da vacinação no Brasil, o Zé Gotinha, abriu o desfile das escolas campeãs nessa PUCAI, no Rio de Janeiro. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, acompanhou o desfile e falou sobre a importância dessa mobilização nacional pela vacinação. Vamos assistir. Mas queremos todos nessa campanha, nesse movimento, que é para recuperar a nossa cobertura vacinal. Começamos com o reforço de Covid, mas vamos abarcar todas as vacinas. Vai ser um movimento que vai durar todo esse ano. E queremos ver todas as faixas etárias vacinadas. O Brasil tem que voltar a ser campeão de vacinação. É, e em Boa Vista, Roraima, os Yanomami receberam doses de vacinas bivalentes contra a Covid-19 no último sábado. A campanha, que começa hoje em todo o país, foi antecipada para a etnia indígena. Ao todo, cerca de 20 mil doses estão sendo enviadas para seis comunidades do Estado. E o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania comentou o resgate de mais de 200 profissionais em situação de trabalho análogo à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Segundo ele, esse não é um caso isolado. O ministro está na Suíça, onde participa hoje, da sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Diante das graves denúncias dos últimos dias, eu solicitei a imediata convocação de uma reunião extraordinária da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAE, para que nós articulemos as ações que possam e que deverão ser tomadas, no caso, como exigia por ação na esfera criminal, na esfera trabalhista, mas principalmente dar suporte às pessoas que foram resgatadas, a fim de que elas possam ter a melhor assistência possível. De forma episódica, também determinei a Coordenação Geral de Combate ao Trabalho Escravo do Ministério, a instauração de procedimento administrativo, a fim de que nós possamos tomar as providências necessárias para a proteção desses trabalhadores, bem como fazer as interlocuções necessárias com os órgãos envolvidos para incrementar a fiscalização e saber também qual o estado dessa questão na região. O vice-presidente Geraldo Alckmin sobrevoou no sábado áreas atingidas no litoral norte de São Paulo pelo maior temporal da história do país e afirmou que o programa habitacional é a ação prioritária para o governo federal. O vice-presidente Geraldo Alckmin chegou ao litoral norte paulista junto da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Eles visitaram o Atlântico, o maior navio da Marinha Brasileira, que atracou no porto de São Sebastião, cidade mais atingida pela tragédia. Em seguida, Alckmin se reuniu no Teatro Municipal de São Sebastião com o prefeito Felipe Augusto, integrantes do governo estadual. Alckmin afirmou que investir em habitação é uma prioridade do atual governo e que será parceiro do governo de São Paulo na construção de moradias às famílias de baixa renda, as mais prejudicadas pelos impactos do temporal. Se você pegar o orçamento desse ano, o item que teve maior acréscimo no chamado extra-teto foi exatamente para moradias. São 10,5 bilhões de reais. Hoje, no Brasil, cerca de 4 milhões de pessoas vivem nas 14 mil áreas de alto risco. Por isso, a necessidade de programas habitacionais. As pessoas em algum lugar têm que morar. Então, a necessidade de você ter programas habitacionais, município, estado e União. Segundo o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, o plano de ação entre as três esferas já começou. A gente vai ter que fazer a acomodação de um grande número de pessoas desabrigadas e que a gente ainda está mapeando, são cerca de 600 pessoas abrigadas em casas de amigos e parentes. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, também sobrevoou as áreas de São Sebastião mais atingidas pelas chuvas. A principal delas, a Barra do Saí, na Costa Sul. São Sebastião é um tradicional destino turístico daqui de São Paulo. Mas, neste momento, a orientação das autoridades é que as pessoas não venham para o litoral norte, exceto em caso de necessidade. Isso porque as estradas que dão acesso à região ainda têm algumas vias com interdição parcial. E é importante que os caminhos estejam livres para que os veículos de saúde e também de serviços possam auxiliar no apoio às vítimas. Ministros e prefeitos do litoral norte de São Paulo se reuniram na última sexta-feira, em Santos, para definir prioridades para solucionar os danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região. Prefeitos de 12 cidades da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, no litoral de São Paulo, apresentaram aos ministros um balanço dos danos causados pelas fortes chuvas e apresentaram também demandas para as áreas de risco. Para o prefeito de Guarujá, recurso para a reconstrução de habitações é o principal pedido. Não se constrói casa do dia para a noite, mas nós temos que retirar essas pessoas de encostas, morros, palafitas. E principalmente em Guarujá, que nós temos 31 morros dos 38 ocupados hoje, 18 em condição de risco. A prefeita do município de Praia Grande ressaltou a necessidade de investimentos em drenagem. Caberia, até por conta das mudanças climáticas, uma nova atualização desse plano de macro-drenagem para que a micro-drenagem possa ser feita pelos municípios. Até agora, o investimento do governo federal nas áreas atingidas pelas chuvas foi de 60 milhões de reais. E mais recursos serão destinados, principalmente para evitar novas tragédias. O ministro Márcio França explicou que as demandas serão direcionadas a cada ministério envolvido. Daqui a 15 dias, todos os prefeitos, com os deputados que estavam aqui presentes e outros assessores, eles irão à Brasília para a gente fazer um checklist de tudo o que eles pediram e nesse instante pleitearam. O ministro, Valdez Góes, enfatizou a necessidade do país estar preparado para as consequências das mudanças climáticas. A gente vai aprimorar cada vez mais a questão do monitoramento, pactuar isso com todos os níveis de poder, estruturar sistema de alerta, é necessário. Também presente na reunião, a ministra Sônia Guajajara visitou as comunidades indígenas do litoral. Nós viemos aqui para acompanhar em loco, ver qual é a necessidade dos indígenas ali, nesse momento, qual o apoio que nós vamos buscar junto à Defesa Civil, junto ao Ministério das Cidades, para que a gente possa apoiar naquilo que couber ao Ministério dos Povos Indígenas, essa articulação. E em São Sebastião, os moradores do município tentam retomar a rotina. Além do apoio da sociedade civil, o exército também ajuda na reconstrução da cidade. 455 militares e seis aeronaves integram o efetivo do exército em São Sebastião. O general Tomás Ribeiro Paiva, comandante da corporação, esteve no Litoral Norte nesta sexta-feira para acompanhar os trabalhos. Esse trabalho conjunto é um trabalho que busca a sinergia de todas as esferas do governo federal, governo estadual, governo municipal, para o melhor resultado. E o melhor resultado é a solidariedade com o nosso povo, com a nossa gente, que tem que ser salva, tem que ser assistida nesse momento triste que a população vive. Na cidade, o comércio tenta retomar a rotina. O setor de serviços é responsável por quase 85% do PIB de São Sebastião. Mas não é fácil. No bairro Topolândia, os estabelecimentos da área atingida pela lama seguem quase todos fechados. A oficina de recicláveis do Vitor é uma exceção. Tinha dois comércios. Um acabou. Quer dizer, para ele recomeçar vai ser bem difícil. Mesmo em meio a um cenário de tristeza, a força da comunidade aqui de São Sebastião se faz presente. Moradores do bairro têm se reunido para fazer doações e também ajudar que os donativos cheguem às pessoas que precisam aqui nas imediações. E para quem está trabalhando nesse auxílio e também na retirada da lama, tem até café da manhã. Duas casas que estão fazendo os alimentos, o preparo das marmitas para o almoço e para a janta. E aqui a gente também tem três casas que fica designado para o café. Segundo o Fundo Social de Solidariedade Paulista, mais de 112 toneladas de doações foram arrecadadas em postos espalhados pelo Estado. Mas há quem tenha vindo de longe para prestar apoio às vítimas, como a Simone e o Luiz Antônio da ONG Um Olhar, que encararam 16 horas de viagem desde Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Estamos trazendo cesta básica, estamos trazendo colchão, estamos trazendo muita água mineral. Os mantimentos vão ajudar a família do Gilberto, pai de uma criança com 10 dias de vida, que teve a casa invadida pela água. A água desceu que pareceu num rio, aí foi, pegou e começou a entrar dentro de casa. A soja que deu para aproveitar as coisas, mas alimento, essas coisas, foi tudo jogado fora. Após duas semanas na Turquia, a missão humanitária brasileira retornou ao Brasil. No avião na Turquia, muita expectativa pela volta ao Brasil. Aqui, no desembarque, no aeroporto internacional de Guarulhos, a ansiedade dos familiares era ainda maior. Andréia veio com os sobrinhos esperar a irmã, Fabiana, que estava na missão. É uma ansiedade muito grande, porque a gente sabe que ela gosta muito, mas assim, ela estava correndo um risco real. Os filhos não viam a hora de reencontrar a mãe. Mescla de orgulho e coração apertado. Não dá para entender direito, é como se fosse alguma sensação de... Você sabe que ela está bem, mas ao mesmo tempo você não sabe se ela está bem. É uma sensação de... você tem certeza? Não. A missão passou duas semanas na Turquia, ajudando a salvar vidas e levando a ajuda humanitária às vítimas do terremoto que matou mais de 50 mil pessoas. Agora é hora de reencontrar a família. O desembarque foi marcado por emoção e homenagens, inclusive, para os cães farejadores. Foram muitos abraços. E, finalmente, o da família da Fabiana. A capitã médica da PM de São Paulo era uma das duas mulheres que fizeram parte da equipe de 42 pessoas. Acho que, para mim, ficou mais fácil entrar nas casas das pessoas. Eles abriram a casa deles por ser mulher. A médica entrou na casa para ajudar, porque eram mulheres dentro das casas, sabe? É a cultura diferente mesmo. Mas foi muito legal, muito emocionante mesmo. Ao todo, foram 46 operações de busca e salvamento e mais de 70 atendimentos médicos. Nós conseguimos levar a solidariedade do povo brasileiro à população turca e dar as mãos para todo aquele esforço que está sendo feito nesse momento. Nós pudemos testemunhar uma tragédia imensa. Realmente, todos, você pode perguntar para qualquer um que foi para a missão, é muito impressionante a quantidade de estragos que esse terremoto causou. E a gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você. Legenda Adriana Zanotto